O link está na descrição. O que é finito e o que é infinito? Quando dizemos finito, estamos falando de um sistema numérico inteiro. Matemática significa do um ao... ninguém sabe qual é o último número. Por que não sabemos o último número? Dissemos infinito. Finito significa que podemos contar. O que não podemos contar, criaremos calculadoras. O que uma calculadora não pode contar, criaremos um computador. O que um computador não pode contar, criaremos um supercomputador. Mas... O sistema numérico não termina aí. Ele continua. Mesmo se você criar um computador supremo, ainda assim, você não conseguirá contar. Isso apenas continua. Então, começamos a dizer que existe algo chamado de infinito. O infinito, essencialmente, estamos dizendo algo que está fora do nosso alcance. Não estamos falando sobre o infinito como uma espécie de número final. Estamos falando sobre aquilo que está fora de nosso alcance. Nós estamos chamando isso de infinito. Infinito não é um tipo de número enorme. Não é realmente um número. Está fora do sistema numérico. Mesmo o zero está fora do sistema numérico, mas nós adaptamos. Adaptamos o zero porque não conseguíamos ir além do número de nossos dedos. Então, nós adotamos. Você sabe como os romanos contavam, que matemática miserável eles tinham? Você não sabe. Você conhece o sistema numérico romano? No momento em que você chega a 200, você já teria enlouquecido. Então, os indianos criaram um sistema, você adapta, porque se você for com números, você se perderá. Você adapta algo que não pertence ao sistema numérico para complementar o sistema numérico, que é o zero. Não, esses não são fãs de matemática. São indianos. O nacionalismo está crescendo. Então, o infinito, estávamos nos interrogando o que fazer com o infinito. Então, os iogues indianos encontraram uma maneira eles apenas mantiveram suas próprias mãos assim. Quando suas experiências de vida se tornavam ilimitadas, eles verificaram e descobriram suas próprias energias estavam acontecendo assim. Portanto, sempre que ficavam ilimitados, seu sistema de energia assumia esse padrão. Então, eles deram isso como símbolo para aquilo que é inumerável ou além do sistema numérico. Então, hoje, você está usando isso como sinal do infinito ou da natureza infinita. Isso também era conhecido como ouroboro, que é uma cobra se retorcendo em que está comendo o próprio rabo. Então, isso se torna o símbolo do infinito. Por que isso é significativo? É porque isso se manifesta. Isso se manifesta em nossa própria experiência, em nossa própria energia, que quando nos tornamos ilimitados em nossa experiência, nossa energia começa a se mover assim. Caso contrário, elas estão se movendo assim, uma espiral, uma espiral no sistema do yoga ou nessa cultura é chamada de samsara. Uma espiral significa que é um processo interminável, que continua, continua e continua. E é de natureza circular, o que significa que de alguma forma é controlado. Dentro dessa esfera controlada, ela continua interminavelmente e é assim que as pessoas esperam que você seja. Eles querem que você, eles não se importam que você fique dando voltas um pouco, contanto que você esteja em algum lugar por perto e correndo em volta. Você quer ir dessa forma em busca da verdade? O seu samsara não permitirá? É por isso que, no mundo, se você fuma, se você bebe ou até mesmo se você flertar um pouco, eles não se importam. Mas se você diz, eu vou a um guru, o pior tipo de resistência virá, porque eles sabem que agora você está tentando seguir assim. Agora você terminou com isso, esse chakar, se você for aqui, lá também você virá. Mas uma vez que você começar a ir assim, estará perdido para eles. Mas processo espiritual não significa que você deva fugir para algum lugar, porque a geografia em que você escolhe viver não decide a qualidade da sua vida. Se você vive em casa ou no ashram, você pode ser livre ou emaranhado em ambos os casos. Então, a geografia não decide. É o movimento da vida dentro de você. De que maneira ela está se movendo? Em espiral? Ou entrou no tipo certo de circuito que está se movendo em direção à sua natureza infinita? Se você mantiver as portas desse processo de vida abertas, então ela se moverá naturalmente, porque possibilidades infinitas estão amplamente abertas. Toda a vida que o cosmos contém está disponível para você. Uma vez que você mova suas energias para uma marcha infinita, a vida acontece de maneira diferente, totalmente diferente. Vamos colocar um símbolo do infinito. este símbolo do infinito, este não é um símbolo apenas criado por seres humanos. Isso realmente acontece? Você não deve seguir colocando sua mão na cabeça de outras pessoas, porque, quem sabe, você pode ser a reencarnação de Basmasura. Então, você não deve tentar isso, mas, na verdade, então eu não vou lhe dizer onde tentar, mas, no topo da cabeça de alguém, se eles estiverem em um determinado estado, se você mantiver sua mão, você verá as energias se movendo desse jeito. Eu não vou te dizer onde para que você não faça essas coisas com todo mundo. Portanto, isso não é algo que nós criamos. Essa é a sequência natural em que a energia entra quando uma dimensão limitada da vida toca a natureza ilimitada da existência. O sistema de energia que ainda precisa ser limitado para fazer esse corpo funcionar entra nesse circuito se esse se torna ilimitado. Esse não pode ser uma vida individual. Ela seguirá mais está dentro dos limites desse corpo, mais está tocando uma dimensão que não tem limites. Agora, essa energia limitada entra nesse padrão. Então, é assim que nós chegamos ao símbolo do infinito, o zero e o infinito feitos na Índia. porque é preciso ser profundamente meditativo para chegar a um número que é nada. Um zero é nada. Infinito é nada de uma certa maneira. Para chegar a um sistema numérico que, na verdade, não adiciona, isso só pode ser feito por um ser profundamente meditativo. Caso contrário, não pode ser feito. Então, colocaremos um símbolo do infinito e um pequeno ponto estará lá. Isso se moverá lentamente ao longo da linha e percorrerá a imagem do infinito. levará quatro minutos e meio para concluir um ciclo. Eu quero que você, os dois, visual e mentalmente, se possível, coloque emoção nesse ponto. Porque a maioria de vocês não consegue se concentrar em nada a menos que esteja emocionalmente conectado a ele. mantém as suas mãos abertas, sente-se imóvel. Foque sua atenção, atenção visual, atenção mental e emocional, absolutamente, no ponto branco. Olhos abertos. Mantenha seus olhos fechados e apenas sente-se imóvel. Mantenha seus olhos fechados e apenas sente-se imóvel. Apenas sente-se quieto, sem se mover, absolutamente quieto. todo momento tem um início e um fim. Quietude não tem início e não tem fim. Apenas sente-se imóvel, absolutamente. mantenha seu corpo imóvel, totalmente imóvel. Apenas 회 GURU NAMAANETO GURU NAHI AVE GURU NAMAANETO GURU NAHI AVE GUNI JAN MEIN BE GUNI KAHAVE GURU VI NA KESE GUNGAVE GURU VI NA KESE GUNGAVE Leve seu próprio tempo, leve seu próprio tempo, devagar, muito devagar, abra seus olhos. Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro, mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual é o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. O amor é uma certa maneira de ser? Relacionamento é uma transação? As transações devem seguir as leis das transações? Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá? Eu tenho duas perguntas, senhor. O amor é categorizado de várias maneiras, como o amor maternal, o amor paternal, o amor entre irmãos, entre casais, entre homem e mulher. Eu gostaria de saber se há alguma relação entre sexo, amor e meditação. Essa é a primeira pergunta. A segunda é Shiva e Shakti. Shakti é energia e energia é matéria. Podemos dizer que é consciência, se pudermos traduzir para o inglês, consciência e matéria? A segunda pergunta, não. É completamente. Existem muitas representações erradas sendo feitas. Não sei se temos o tempo para olhar para isso, pois é uma certa dimensão da vida que precisa ser vista de uma certa maneira. Para primeiro, existe... Veja, eu acredito que já falamos sobre isso. Veja, amor não é sobre alguém, por favor, entenda. Um relacionamento é sobre alguém. Nós mantemos relacionamentos diferentes com tipos de pessoas diferentes, não é? Depende da natureza da atividade em que estamos inseridos. Agora, seu filho vem aqui e, pelo seu amor, você o agarra e coloca em seu colo. Seu vizinho aparece, por favor, não faça o mesmo. Mas você consegue amar seu vizinho da mesma forma, sem precisar agarrá-lo? Sim ou não? Então, sua mãe aparece e você vai e faz assim e expressa o seu amor. Seu cachorro vem, você faz bu-bu-bu-bu-bu. Você pode amar seu cachorro tanto quanto ama sua mãe? Eu pergunto. Ah, ele está comparando o cachorro com mãe. Isso é uma estupidez sem sentido. Diga, quando você está realmente se sentindo encantado pelo seu cachorro, é menos ou mais do que qualquer outra coisa. Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes? Nosso relacionamento com o cachorro é de uma maneira, com nossa mãe é de outra, com nosso filho é de outra, com um amigo é de outra, no relacionamento de trabalho é de outra. Relacionamentos são transações? Transações precisam ser conduzidas com sensatez? Você não pode manter a mesma transação com todos? Poligamia? Por que estou sendo feio de garoto propaganda para isso? Você não. Você não. É um conceito. É um conceito. Você não é o único que deseja isso. Então, conceitualmente, é apenas isso. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. Obviamente irá estragá-la, não importa quão próximo vocês sejam, você verá. Aconteceu com muitas pessoas, pessoas que pensavam que eram um só e que nunca se separariam, estão agora em situações horríveis de ódio entre elas. Não por qualquer outra razão, não porque elas são pessoas ruins, nem por outro motivo. apenas que você não compreende as limitações do... Você confunde a ação e maneira de ser. Amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Mas como você se sente dentro de si? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém deveria poder fazer nada a respeito. Você se sente maravilhado dentro de si, em seu pensamento, nas suas emoções, em seu corpo, nas suas energias? É assim que você deveria ser? Se você estiver se sentindo doce em suas emoções, você será amoroso com tudo aquilo em que você põe seus olhos? Mas a transação é diferente. Como eu estou, como eu transaciono com alguém, eu não posso transacionar com você simplesmente assim, não é? Mas eu não preciso me sentir diferente, pois essa é a maneira que decidi estar dentro de mim. Então, você precisa compreender isso. O que é ser? O que é fazer? Se essa distinção não estiver presente, então você vai misturar tudo e pensar que isso é aquilo e aquilo é isso? Eu te amo é uma falsa afirmação. Eu estou amando, tudo bem? Eu não consigo te amar. Isso não é possível. Eu posso transacionar com você de uma certa maneira, mas eu sou amoroso. Por eu ser amoroso, a transação também tem essa qualidade. Se eu não estiver amoroso, a transação não terá essa qualidade. Não é? Senhor, minha pergunta é sobre a correlação entre sexo, amor e meditação. Há alguma relação? Se existe alguma relação entre sexo, amor e meditação, eu acredito que separamos amor e sexo o suficiente. Sexualidade significa... Não estou tentando fazer um julgamento moral sobre isso. Eu não tenho nada do tipo sobre essa questão. É apenas que sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Quando você tinha 10 anos de idade, você olhava para esse menino ou para essa menina. Eles eram apenas seres humanos. De repente, você tem 12, 14 anos e olha para eles. De repente, pequenas mudanças na forma do corpo estão se parecendo com o universo inteiro. De repente, sim ou não? Por quê? Porque você foi envenenado quimicamente? Por dentro? Esse é um truque da natureza para de alguma forma fazer com que você se reproduza. Não pense que a natureza está interessada se você ama alguém ou não. A natureza está interessada na sua reprodução? Pois do contrário, a espécie acabará. Todo esse drama em volta disso precisa acontecer, pois se você só reproduzir, você se sente um animal. Tendo evoluído para além disso, de certa forma você se sente desconfortável. Então você adiciona todas essas melodias, como são os diálogos. Cante uma canção. Você precisa fazer tudo isso para se sentir como se fosse algo diferente e não é sobre isso. Mas não. A sexualidade é apenas isso, dirigida pelos hormônios. Isso é bom, é ruim. Não existe esse tipo de julgamento. Não é você quem vai julgar se é bom ou ruim. A questão é que, para você pessoalmente, quão forte é esta força dentro de você? Você quer dedicar sua vida a isso ou não? Isso é algo que você precisa decidir? Como isso se conecta com a meditação? A palavra meditação em inglês não significa nada, na verdade. E é por isso que todos usam ela. Se você fechar seus olhos e se sentar, em inglês eles dirão que você está meditando. Com os olhos fechados você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, muitas coisas. Ou você pode ter dominado a arte de dormir em posturas verticais. Quem saberá o que você faz com seus olhos fechados? Você pode fazer diferentes coisas. Então, se pressupomos que meditação significa dhyana, novamente a palavra dhyana está sendo usada de forma muito solta, não é específico nos dias de hoje, mas tem um significado específico. Significa que se você sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está ali, e o que é você está em outro lugar. Isso significa que essas três identidades estão separadas em sua experiência? Uma vez que as três experiências estão separadas, então onde está o sentido de perguntar? O processo do corpo, o processo da mente, o que tem a ver com isso? Existe uma correlação? Não, não existe. Agora, ah, então se eu meditar não posso fazer sexo, se eu fizer sexo não posso meditar? Essa não é a questão? Meditação não é um ato? É uma qualidade? Se você cultivar o seu corpo, sua mente, sua energia e suas emoções até certo nível de maturidade, você se torna meditativo? É como a fragrância de uma flor. Se a flor floresceu, há fragrância. Se a flor não floresceu, você pode borrifar algo nela e prosseguir, mas não será o mesmo. Há uma diferença entre o que exala de dentro de você e o que você coloca vindo de fora? Há uma diferença grande e enorme. É uma questão de vida e morte? A diferença é entre vida e morte. Você pode fazer até um cadáver cheirar bem, se você borrifar algo, mas é diferente. Exalar uma certa fragrância é completamente diferente. Então meditação é uma qualidade? Medita a atividade é uma qualidade, não um ato? Se eu fizer isso, é meditação? Não. Se eu fizer aquilo, é meditação? Não. Se eu fizer isso, é meditação? Sim. Isso é meditação? Sim. Acho que isso te colocará na perspectiva correta. Aconteceu uma vez. Este é um mestre sufi chamado Ibrahim. Ibrahim juntou algumas pessoas em sua casa e ele estava tentando treiná-las. Mas, uma tarde, dois discípulos se encontraram e estavam frustrados. E um deles disse, Ei, eu quero fumar. Mas, não sei o que o mestre vai dizer. O outro cara disse, Eu também quero fumar. Então, por que não perguntamos a ele? Eles decidiram perguntar separadamente. No dia seguinte, um deles está sentado no jardim frustrado e o outro cara passa fumando. Ei, você está fumando? O mestre me disse para não fumar e você está fumando? O outro cara perguntou, O que você perguntou ao mestre? Ele disse, Eu perguntei a ele, Posso fumar enquanto estou meditando? Ele disse, Não. Ah, esse é o problema? Eu perguntei, Posso meditar enquanto eu fumo? Ele disse, Sim. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado. Obrigado por assistir. Obrigado.